Não, não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais viver pensando em você. Não, não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais viver pensando em você. Vou procurar outro amor, chega de tanta dor, chega de tanto sofrer Um dia você vai me procurar, que pena você vai me encontrar Aí você vai perceber, que na minha vida não tem espaço pra você Aí você vai perceber, que na minha vida não tem espaço pra você